e aí olá pessoal de youtube tudo bem com vocês eu espero que sim andei muito sumido com minhas razões então hoje eu trago para vocês um tutorial de como recuperar os contactos apagados na sua conta google que é isso é bem fácil e simples então vou abrir aqui google chrome para tal temos que abrir o google chrome e pesquisarmos por google contacts contacts ok vamos acessar aqui essa é a primeira opção então eu vou apagar um eu vou apagar um contacto aqui só para mostrar para vocês que realmente funciona tipo este aqui manuel cinturão eliminar ok contacto já foi eliminado e se eu eliminei aqui o contacto também foi eliminado no celular que eu uso a mesma conta google ok depois de nós depois de acessar essa página aqui ele vai pedir para você fazer login na conta em que você perdeu os contactos você vai fazer login com a conta aqui você perdeu os seus contactos ok então já para recuperar o contacto apagado nós vamos aqui nessa engrenagem aqui e vamos aqui em anular alterações ok temos anular alterações a 10 minutos a uma hora de ontem a uma semana atrás aí você pode personalizar família colocar tantos dias atrás então já que eu apaguei há um minuto atrás então já que eu apaguei há 10 minutos atrás eu vou colocar aqui em anular e como você pode ver aí aquele contacto que eu apaguei antes voltou e se realmente funciona e se funcionar aí não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal ok eu espero que tenham gostado até o próximo vídeo aquele abraço e fui